olá seja bem vindo ao canal psicologia e psicólogos aqui hoje vamos tratar o vídeo psicologia criminal você quer saber o que é psicologia criminal ué você ainda não se inscreveu se inscreve e dá um like curte e compartilha como ela funciona e como isso se dá na psicologia criminologia não é o estudo dos crimes dos criminosos a mente de uma pessoa criminosa um bandido enfim vamos estudar a psicologia criminal que é uma sub área da psicologia que se dedica a estudar o comportamento criminoso suas causas e consequências bem como o desenvolvimento de estratégias de prevenção e tratamento dos comportamentos criminosos vamos lá a psicologia criminal tem se tornado cada vez mais importante nos dias atuais já que os crimes têm se tornado cada vez mais complexos para ciência científica da criminologia e os criminosos cada vez mais sofisticados em suas ações hoje vemos organizações criminosas engenharia social desde nível mais mais comum básico até o mais complexo as pessoas utilizam das da internet para hackear fazer engenharia social se passar por um perfil eles duplicam sites de banco para tentar enganar as pessoas e conseguir acenho acesso aos dados informações preciosas que às vezes faz com que o crime ele ele seja uma coisa muito bem estruturada por isso que é interessante estudar o comportamento a psicologia criminal aspectos importantes da psicologia criminal vamos a eles um compreensão do comportamento criminoso a psicologia criminal ela busca entender quais as causas e motivos por trás do comportamento criminoso o que qualquer intenção da pessoa que move ela fazer aquela aquele ato ilícito né levando em consideração fatores com uma história de vida da pessoa a personalidade com a propensão dela qual a história de vida que como ela foi enquanto uma criança para se tornar isso né uma pessoa que comete crimes né o ambiente social dessa pessoa e cultural de que forma que a cultura influenciou naquela trajetória de vida até culminar num ato ilícito né 2 a identificação de padrões comportamentais todos nós temos padrões de comportamento mas existem alguns padrões específicos das pessoas criminosas através de técnicas como análise de comportamento que é uma ciência da análise do behaviorismo né o comportamento humano a psicologia criminal já é capaz de identificar alguns padrões de comportamento que podem ajudar na investigação e soluções de crimes 3 avaliação psicológica de suspeitos a psicologia criminal também atua na avaliação psicológica desses suspeitos pessoas estão sendo sobre sendo investigadas é com o objetivo de entender o perfil psicológico dessa pessoa e determinar sua responsabilidade criminal vai se investigar sei lá um crime que ocorreu lá um assassinato homicídio e verificar o que da personalidade dela pode se chegar a informações preciosas e solucionar tal crime 4 tratamento de indivíduos envolvidos em atividades criminosas a psicologia criminal sub área da psicologia como eu disse que se dedica a estudar o comportamento criminoso suas causas com as consequências bem contas envolvimento estratégias e prevenção de tratamento existe uma prevenção de tratamento que eu vou tá explicando como que existe isso na psicologia criminal trabalho 5 trabalho em conjunto com outros profissionais o psicólogo ainda trabalha sozinho seja na área da saúde da psicologia do esporte psicologia clínica não clínica mais sozinho mas psicologia jurídica principalmente que hoje vai tal psicólogo criminal né que trabalha em colaboração com outros profissionais do sistema legal como policiais alguns policiais civis militares investigadores advogados juízes pessoas estão ali fazendo investigação detetives para oferecer uma abordagem mais abrangente e efe eficaz para chegar à origem daquele delito né e se investigar mais a fundo o perfil psicológico perfil da própria personalidade daquele daquela pessoa que se investiga né 6 a prevenção de crimes na psicologia temos estudos sobre prevenção de crimes que a fazer com que a pessoa nem chega a se tornar um criminoso e que se se tornar um criminoso ao também um suporte para uma ressocialização após a o cumprimento do da pena e tal além de atuar no tratamento de indivíduos envolvidos em atividades criminosas a psicologia criminal também desenvolve estratégias de prevenção do crime com programas de educação e conscientização é possível educar as pessoas para que elas não cheguem nem a comentar cometer o crime né mas pessoas que estão já já cometeram crime é uma forma de educar as pessoas através não sei se você conhece o momento do apac que assistem associação de proteção assistência ao condenado que é uma segunda chance né que é dado a pessoa que está no sistema prisional comum a possibilidade de ter uma reforma restauração interna muitos utilizam a religião como forma de recuperação tem 12 passos existe esse essa aqui na minha cidade de sete lagos minas gerais já tem uma pac funcionando e realmente é um método humanizado que respeita a dignidade da pessoa humana eles têm essa frase que aqui entre o homem o delito fica lá fora ou seja se querem salvar a vida humana e deixar de lado criminoso porque ele cumpre a sua pena dentro da lei certinho e tal mas que ele não perca sua humanidade possa se resocializar reinserir reintegrar socialmente hoje uma vez que já se arrependeu já pagou que devia pra pra lei né a psicologia criminal a sub a área e tem um desempenho papel fundamental na compreensão e prevenção do comportamento criminoso aqui no caso é pessoas na pac né ali o lions clube que faz palestras nem o psicólogo ele pode dar palestra ele pode aprestar um atendimento psicológico e tentar fazer com que essas pessoas tenham uma boa progressão de pena compra de forma adequada o todo o regimento lá interno da da situação prisional e conclua né e possa ressocializar garantir um trabalho voltar à família comunidade não cometer novamente os crimes é com suas técnicas e métodos a psicologia criminal os psicólogos criminais são capazes de contribuir com a investigação e solução de crimes além de atuar na reabilitação como eu disse e tratamento de indivíduos envolvidos em atividades criminosas ou seja há um grande potencial na área da psicologia voltado a isso a colaboração com outros profissionais também é essencial para oferecer uma abordagem mais eficaz e abrangente no combate ao crime ou seja esse trabalho multiprofissional ele é fundamental com juiz com advogados de defesa acusação enfim o que importa o psicólogo entender com base na solicitação né no mando do juiz para se investigar um caso com envolvendo uma criança e coisas mais pesadas nem assim como também pessoas adultas crimes domésticos e entre outros é isso aí muito obrigado se você gostou do vídeo dá um like e compartilha muito obrigado e até a próxima olá se você gostou do nosso vídeo cheque aqui dá um se inscreve aqui no canal curte aqui compartilhe com quem você quiser e é isso aí muito obrigado por assistir o vídeo até aqui aquele forte abraço muito obrigado e aí e aí e aí